Oi meus amigos, veja bem ó, rio preto hein, rio preto ó, pegado ó, tamanda traíra que foi pega nozou aqui ó, ó lá ó, essa foi boa viu, traíra é isso aqui pessoal, rio preto ó, dois quilos de traíra aí, mole mole, segura aqui pra mim que eu não consigo tirar ela e filmar o mesmo, tempo não, esse vídeo aqui vai pro youtube pessoal, olha aí, vocês tudo vai pro youtube, viu seus pescadores de lobo, lobozeiro, olha aí ó, os lobozeiro tá tudo rindo aí, feliz da vida, olha o outro ali ó, ó, tem lobozeiro pra todo lado, foi não, essa aí já tá amarrada já, traíra de dois anzol, não posta não, não posta não, Eita menina, como é que eu vou tirar ela aqui, essa varinha aqui é boa demais, pegou, falou pessoal, um abraço pra vocês, todo mundo, viu, um abraço Tchau, 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 tchau